Abertura 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 No saque Acho que saiu de novo Dupla falta do Ricardo Mello 40 Não sei o que o Mello está reclamando Foi fora claramente a zona doOST Nenhuma das duas foi boa A beneficia que não tivesse uma câmera especial ali na linha aí seria um dos 500 Acho que ele está reclamando são o árbitro por não ter aqui o desafio É Vendo Ae, se vingou do Juiz de Linha. Boa, Melo. O Juiz de Linha pagou. Pagou, pagou muito caro. 40 a 30 agora. Game point número 3 para Ricardo Mello. Eu vi um Thiago, um pouco tímido ali do outro lado. É, a torcida, realmente, a maioria para o Mello. Sem dúvida. Mando pela falta e um erro não forçado. Vamos ver se agora vai. Grande bola, Melo. Grande bola, Melo. Grande bola. Erro forçado, Thiago Alves, bola fora. Game para Ricardo Mello. 2 a 2. No segundo sete. Ricardo Mello que venceu o primeiro para o 6 a 4. Semifinal do Abertos de São Paulo 2010. Aqui pela TV 8. Tempo ameno novamente sem o sol escaldante dos trópicos tropicais do Brasil. 30 graus agora. Sacando o Thiago Alves. Bom salto. E o forçado de Ricardo Mello. 15 a 0. O quinto game do segundo sete. Segundo sete. Segundo sete. O Thiago Alves enfiou uma pancada na subida. Soltou para aplicar o golpe de backhand com as duas mãos. E o Ricardo Mello devolveu para a surpresa. Para a sua surpresa na volta. Para a surpresa do Thiago, obviamente. Na volta, desalinhou o backhand. O Thiago não golau. Muita boa situação para o Mello agora, hein? Vamos ver. Bom, mais uma vez o Thiago para de angular. Fazer aquelas bolas mais angular, mais ousadas. Sem aquelas bolas ele não vai conseguir subir. E foram dois erros não forçados nesse game na paralela. Exato. Uma delas na rede que dá um pouco de conta da falda de confiança. Mas sacou bem de novo. E agora? Belo contrapé. Bellíssimo contrapé do Thiago Alves. Trinta iguais. Se recupera no Grêmio. Se a história de escolher um lado, eu ainda discuto. Eu acho que o Mello se antecipou muito ali. Foi muito rápido para a direita. Pô, ele mostrou muito já para onde ele foi. É, por exemplo. Eu não costumo fazer isso não. Eu vou andando, assim, meio que assim. Meio que de migué. De repente você acerta o canto. De repente você não gira. Boa na linha do Mello. Aí é o que ele gosta. Aí, Mello. Boa, Mello. Vamos lá, Mello. Yes! Thiago Alves para fora. Mas atacou muito bem o Ricardo Mello pressionando o Thiago Alves para tudo quanto é lado. Novamente a tática para a brisa. Como diria o nosso colega, o Thiago Alves. Normalmente o Thiago não consegue aplicar aquelas bolas mais anguladas, mais forçadas, mais baixas. Cada lado está do canhoto. O Mello defende muito bem as bolas do meio. O resultado. O Mello é canhoto. E tanto é que o Mello forçou o Thiago Alves a fazer essa paralela, que é um grande índice de erro. O Mello está cá à esquerda. O Mello é canhoto. Aí que está o problema. Está certo disso? Posso perguntar? Joga com o canhoto que você vai ver como é bom. 30 a 40. Break point para Ricardo Mello. Mas foi muito interessante o voleio na última bola do Mello. E ele forçou o Thiago Alves a bater a paralela. Porque ele está com um péssimo índice de aproveitamento. Concordo com você, Edson. Obrigado, puxa saca. Mas somos amigos, apesar disso. E o erro de Alves para fora. Ricardo Mello quebra o serviço. E o Thiago Alves 3 a 2 para ele no segundo set. Ele que venceu o primeiro set por 6 a 4 e voltamos em seguida. Ricardo Mello aqui para confirmar a quebra. Sexto game, segundo set. Agora foi a vez do Mello pifar. Bola fora. 0-15. Perfeitamente. Mais uma vez. Mello com o segundo serviço. Professor Mello. Sufocando o Alves. Mas o Alves também está... Ixi, agora é na angulada. Aí é um perigo. É, é um perigo. Dentro. Linha, aliás. Para fora. Para fora a bola do Alves. Mas com um belo ponto. Belíssimo ponto. Não, não. Gançou muito. Mas segura um pouquinho, pô. Não, não. Oh, vida. Nossa. Nossa. É bonita e é bonita. É bonita e é bonita. Bom, não entendi o conceito aí. É a vida mesmo. Mas está certo. Ah, sim, sim. Está certo. Agora entende. 15 iguais. Belo de ponto agora. Ricardo Mello vendendo muito caro. Belo saque do Mello na paralela. Tentou de slice o Alves novamente para fora. 30 a 15. Estamos aqui no sexto game do segundo set. O Ricardo Mello que venceu o primeiro set de partida 6 jogos a 4. Os últimos vencedores do Aberto de São Paulo estão aqui nessa semifinal. Ricardo Mello campeão de 2009, portanto atual campeão. E o Thiago Alves campeão em 2008. Primeiro serviço novamente para Ricardo Mello. Bom saque e bom retorno do Alves. Belo retorno de Alves. Belíssima devoção na paralela. Erro forçado do Alves, do Mello na rede. Temos aqui 30 iguais. Pela bola do Mello, que bola espetacular. Nossa, que bola. Olha Mello isso, Mello. E agora, yes. Oh yes! Olé! Olé! Ponto maravilhoso do Mello. Vai para o ATP Tennis Week. Oh Mello. Temos vaga para alunos barburos. Tem, tem mesmo. É só o Mello. Tem mesmo. Tá, até com 33. 29, carapalho, cara. 33, pô. Não, não, não. O Delgado, não? Não, o Delgado é o 35. É o 35, meu? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Legenda Adriana Zanotto